Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço com a laranja pra aumentar a resistência e pra gente não pegar gripe. Tipo, você tá fácil de pegar resfriado, você tá com falta de vitamina C e uma laranja vai te ajudar muito por dia. Se você fazendo isso uma por dia de manhã cedo ou qualquer horário que você quiser, eu faço de manhã cedo porque é o horário que a gente tá com vontade pra laranja, né? Você vai pegar essa laranja, bem simples e fácil. Vai colocar ela no micro-ondas assim e deixa lá 30 segundos e tira ela e corta e come ela com massa e tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. É muito bom pra reforçar, pra você não pegar gripe fácil e se você já tiver com dor de garganta ou com catarro parado no peito, ela solta também. Só que depois que você... Tipo, depois que você morna ela, ela muda o sabor dela. Não vai ficar com o sabor da laranja fresquinha, vai ficar morninha. Só que não faz mal porque pra mim nunca fez mal, tá bom? E eu, quando trabalhava na rosa também, a gente colhia laranja no pé, ela tava bem quente, a gente chupava e tava tudo certo. É com essa temperatura de morno, de calor do sol, assim fica bem bom, tá bom? Então é isso, eu vou lá mostrar pra vocês como que é que eu faço e espero que vocês gostem. Se vocês já sabiam, deixem aí no comentário que eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Você pega a laranja, coloca dentro do micro-ondas, deixa 30 segundos. Aí depois que você deixar 30 segundos, é só você cortar ela e comer ela com a massa e tudo. Só que tirando a semente, é que come com a massa e tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. E é isso, pessoal, é ótimo pra você limpar o catarro do peito e pra tirar dor de garganta. Ela ficou bem quentinha no ponto de mamadeira. Aí é só cortar ela em quatro aqui e comer ela. Vou cortar ela aqui no meio e eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó, já cortada, dividi ela em quatro. Agora eu abro ela aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Ó, pegar ela aqui, que tá aqui na... Eu coloquei aqui pra não sair esse caldinho aqui, que ela fica murcha quando põe no micro-ondas pra esquentar, daí ela fica pingando essa água ainda. Eu ponho assim pra não molhar a máquina, que eu tô aqui fora, como sempre, no meu lugar de gravar, porque é o único lugar que eu tenho. Ela ficou no ponto de mamadeira pra neném, bem morninha. Aí você é só tirar a semente dela aqui. Ela limpa o catarro do peito e... E também é tirador de garganta. Quando tá aquele jeito ruim de coisa de... Sujeira da gripe grudada, assim, ela limpa. Só que quando você termina de comer a laranja aqui, ela dá só dor em você. Você fica com calor, mesmo que você tivesse caminhado aí, mais ou menos, meio quilômetro por aí, porque dá calor, tá bom? Mais mal ela não faz, não, porque quando a gente trabalhava na roça, quando tava aquela temperatura bem alta de 40 graus, a gente colhia laranja no pé, assim, tava bem quente, a gente chupava, nunca fez mal. Não é ruim, não. A única diferença é que ela é morna. Eu gosto bastante. Quem gosta de pôr sal, põe, mas eu nunca ponhei. Mas quem gosta de comer com sal, pode pôr. Assim fica com facinho de soltar a casca também, ó, pra vocês verem. Sai só a goma da laranja, a massa sai tudo grudada na casca. E a gente come com bagaço. E a laranja também não deixa a gente pegar gripe fácil, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se você já sabia, se você já fez alguma vez na tua casa, e conta pra mim, que eu vou ficar muito feliz de saber. E também, antes eu fazia, assim, eu espremia a laranja no copo, na caneca de alumínio, colocava uma colher de açúcar e mexia ali. Na hora que derretia bem o açúcar, eu tomava ele morninho daquele jeito. Só que assim, é mais prático, mais fácil, não precisa estar lá esquentando, não é bem mais prático, né? Então, é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.